Olha o sucesso do Brasil Agora eu tô solteiro, vou partir pra maquejada Gasta todo o meu dinheiro, volta liso pra casa Eu preparei o meu cavalo, pontei na boiadeira Eu arrumei os acessórios, agora eu vou pra maquejada Basta a escora de ouro, caça boa e canereira Sinto o chabel de couro, chicote, faz pra lá A mulherada enlouquece, quando chegue meu cavalo No estilo capa louca, agora eu vou e vou derrubar E diz o que? Já começou a farra do vaqueiro, whisky gelada E a mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando E a farra toca lá Já começou a farra do vaqueiro, whisky gelada E a mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando E a farra toca lá Agora eu tô solteiro, vou partir pra maquejada Gasta todo o meu dinheiro, volta liso pra casa Eu preparei o meu cavalo, pontei na boiadeira Eu arrumei os acessórios, agora eu vou pra maquejada Bota espora de ouro, calça boa e caneleira Sinto o chapéu de couro, chicote, faz pra lá A mulherada enlouquece, quando chegue meu cavalo No estilo capa louca, agora eu vou e vou derrubar Já começou a farra do vaqueiro, whisky gelada E o que? Agora vamos brindar E a mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando E a farra toca lá Já começou E a farra do vaqueiro, whisky gelada E coca, agora vamos brindar A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando E a farra toca lá A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando A mulherada no estilo pânico, é de churrasco, já tá assando